A parte mais cômica, a parte mais despachada, a parte mais divertida, a parte mais poética É, o cara faz versos de prosa aqui no palco, declama, chora, pinta, borda, alegre, entristece, vira de ponta cabeça e tudo mais, beleza? Então vamos fazer um grito aí bem forte no 3, toca Raul, valeu? 1, 2, 3, Raul! Ae, pedaços, cara! Ae, pedaços, cara! Vem! Ei! Sim, é você! Ei! Sim, é você! Vamos! Responda! Ossou! Jula! Vai, que eu não me saqueço, Amigo, filhão, que eu não me saqueço Eu não fui comigo, porque eu não me saqueço E se eu morrer, eu vou pro nome, Mas me dá um salvação Eu não me saqueço, eu não me saqueço Eu quis lá, não dá pra ir, só vai É que vai te falar na beira da vizinha, Olha no círculo atrás Faz a altura, faz a dificuldade, Quem não me saqueço, eu não me saqueço Eu vou pro nomear É que vai te falar na beira da vizinha, Olha no círculo atrás Faz a altura, faz a dificuldade, Quem não me saqueço, eu não me saqueço Eu vou pro nomear E se tiver que caído, É que vai te falar na beira da vizinha, Olha no círculo atrás É que vai te falar na beira da vizinha, Olha no círculo atrás Eu vou pro nomear E se eu morrer, eu não me saqueço Eu não me saqueço, eu não me saqueço Se inscreva. Se não pudésseme cair. Forrei a terra do Chor. Me unirão não seria. A barra da casa da rua. E para provar que eu matava. Seguiu outro gesto de amor. Seguiu que eu saí que eu deixo. Que nem a boca tem que tomar a boca É que vai em cima, na beira vai em cima Olhando o tipo de mortais Vai na loucura, vai na loucura E não me esquece o que é pouco demais É que vai em cima, na beira vai em cima Olhando o tipo de mortais Vai na loucura, vai na beira vai em cima Vai na loucura, vai na loucura Vai na loucura, vai na loucura O tempo de tempo saído Tô bem e apertado virou O tempo de mortais A barca, a barca, a barca, a barca E para a bomba que eu amava E que o outro jefe se amou E que foi daí que encontrei Que nem a boca tem que tomar a churro Vai na loucura É que vai em cima, na beira vai em cima É que vai em cima, na beira vai em cima Olhando o tipo de mortais Olhando o tipo de mortais E não me esquece o que é pouco demais É que vai em cima É que vai em cima, na beira vai em cima Olhando o tipo de mortais Olhando o tipo de mortais Olhando o tipo de mortais Não me esquece magari É que vai em cima Oh頂u É que vai em cima simples Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.